Vem cá, como é o seu nome? Luciano Luciano é um seguidor nosso Consegue mesmo? Fala firme, seu filho está fazendo o que? Infantaria Excelente Você vira aquele embuste da infantaria? Sim, muito bom, show de bola Não pode entrar não? Mas nem para filmar você não pode, se eu entrar alguém vai vir falar alguma coisa? Dá bronca Mas o infante ele é o sábio Ele vai lá O aluno, como é o nome do seu filho? Luciano Pode entrar lá? E se eu pular, ninguém vai falar nada? Eu sou infante Bom prazer É isso aí, parabéns pelo seu filho No final do ano nós estamos aí de novo Pai em Deus Cara, eu servi lá em João Pessoa Conheço o município Isso, lá no primeiro domingo de mim Eu me acompanho, eu digo lá, rapaz Um dia eu vou conhecer o Renato Tá aqui, conheceu, isso aí Tudo bom, bom retorno pra vocês aí, viu? Um abraço, tá? Tchau